Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Gente, eu vou mostrar onde fica minha horta e onde eu vou colocar ela. Olha gente, onde eu coloquei minha mini hortinha, aqui eu tinha colocado uns pezinhos de pimenta, uns pezinhos de pimentão, e aqui um pezinho de quiabo. Os pezinhos de pimenta, pimenta de cheiro, já tá até colocando os pimentinhos aqui. Aqui tem outra, eu coloquei esses pneus aqui porque aqui tava entrando uns porquinhos pequenininhos e eles à noite bagunçavam tudo aqui, eu coloquei esses pneuzinhos, mas já foi resolvido o problema dos porquinhos. Então, já tiramos eles, já foi tirado os porquinhos, olha aqui, eles fuçaram tudo aqui, que eram meus pezinhos de tomate, fuçaram tudo. E os tomates aqui não deram muito bom não, porque eu acho que é porque é sombra, e os pezinhos de quiabo também ficaram muito estiolados, muito grandes. Deram muito quiabo, mas ficaram muito grandes, muito estiolados, porque a planta, quando ela tá na sombra, ela fica à procura do sol, e ela cresce demais, procurando o sol. E aqui eu fiz essa hortinha, mini hortinha, aqui abaixo desse cajueiro, aqui abaixo, mas não deu muito bom não. Aqui é bom pra coentro, porque o coentro ele gosta de meia sombra, mas quando chove também, a água da chuva bate na folha do cajueiro, cai com força em cima do coentro e machuca o coentro. E o coentro morre. E eu plantei também esse pezinho de couve aqui. É chamado de espinafre, mas eu ventei com criança que eu conheço essa plantinha, conhecida como couve. E eu plantei os pezinhos aqui, estão muito bonitinhos. E aí eu tirei todo o coentro que eu tinha, não plantei mais, porque eu vou querer mudar a horta. Eu vou tirar a horta daqui. Ó, a cebolinha como é que fica, toda fininha, toda estioladinha na sombra, não dá certo. Aqui os pezinhos de mamão. Os pezinhos de mamão estão bonitinhos, eu vou mudar eles lá pra frente. Tem uma cebolinha também aqui, não deu muito boa. Tá nascendo os pezinhos de tomate aqui junto, eu vou mudar pro chão também, vou colocar a horta lá pra outra área que dá sombra, ou que dá sol. Essa mini hortazinha mesmo, só pra o tempero de casa mesmo, pra gente não ter que comprar, né? Esse tempero cheiro verde, pimentinha. Mas não deu certo aqui de bater esse cajueiro. Porque a minha intenção é de quando fosse no verão, ele ter uma meia sombra. Porque no verão é muito quente. Mas não deu muito boa não, vou colocar mesmo em pleno sol. Aí se o coentro não der muito bom em pleno sol depois, aí eu procuro uma sombra pra fazer o canteiro do coentro. E é isso, gente. Eu tava só mostrando onde era a minha horta, que eu tinha planejado na sombra, mas não deu certo. Vou ter que mudar pro sol mesmo. aí eu vou mostrar aqui, gente, onde eu vou colocar a horta. aqui um cajueirinho. Tem muitas plantinhas já aqui nessa área, assim que é ao redor da casa. Porque o terreno é bem grande, mas o espaço que tem cercado é pouco ao redor da casa. Assim mesmo, já tá todo cheio de frutífera. Aqui é um pé de goiaba. depois eu vou mostrar, fazer um outro vídeo, vou mostrar todas as frutíferas de um a um pra ver como já tem bastante. E é acolá na frente onde eu vou fazer a horta. Aqui nesse espaço, gente, que eu vou querer fazer minha horta aqui, porque aqui pega de manhã pega um pouquinho de sol e à tarde pega o sol pleno, meio-dia. Pega muito sol. Eu vou querer fazer ela aqui nesse espaço. Vai dar muito boa. Aqui tem um pé de condês. Um fruto muito gostoso, dá um suco delicioso. Eu vou colocar a horta aqui, porque vai ficar muito boa. Tem um pouquinho ali, um pézinho de coco, um pézinho de goiaba mais na frente. Mas enquanto essas plantinhas não crescem bastante, vai dar pra eu passar um bom tempo com a minha horta aqui nesse espaço. E abaixo dessa árvore de zona grande aqui é onde eu coloco minhas mudinhas, minhas plantinhas que eu tô fazendo mudinha, porque tem uma sombra maravilhosa. E algumas plantas também, que não é de muito sol. Essa árvore é muito bonita. Tem esse pé de carnauba aqui também, fica ao lado da casa. Aqui é a cisterna que minha esposa tirou o teto da cisterna, porque ele vai encher ela. Encher não, colocar por meio de água e colocar peixe dentro. É muito boa pra criar peixe, é muito grande. Olha, gente, como tá bonito, nublado. Gente, eu era acostumada a ver sempre que no inverno findava no mês de junho. E esse ano já é julho e ainda tá chovendo. Choveu o mês de junho todinho. e eu tô gostando muito dessa mudança maravilhosa. É isso, gente. Você que tá assistindo esse vídeo, se inscreva, ativando o sininho de notificações pra você receber mais vídeo. e deixe o seu like que ajuda muita gente no nosso canal e eu fico muito feliz pelo seu like. Acabou de passar um pássaro aqui em cima de mim, bem grande. era um xaxéu, ele é preto com amarelo. Tem muito espaço aqui nesse espaço, nessa área de árvore aqui. Tem carnaúba, tem sambaíba, tem muitas árvores nativas mesmo que os pássaros gostam. Passam o dia por aqui cantando, alegrando a vida da gente. E eu sou muito feliz morando aqui nesse meu pedacinho de chão. E é isso, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.